Fala galera, Ascarrenta na área, trazendo pra vocês mais um pré-registro e tenho certeza que vocês vão ficar super animados. Tower of God New World, galera, esse game aqui da Netmirable, né, chegou assim, galera, num momento muito interessante, com, assim, uma jogabilidade bem incrível, gráficos, assim, que espantam realmente pela qualidade e é um, assim, uma série, né, cara, assim, um anime que eu gosto muito de Tower of God, pra quem conhece, vai curtir bastante, pra quem não conhece, é uma ótima oportunidade de tá conhecendo essa história que é muito boa, beleza? E, claro, já deixa aquele likezão também pra dar essa moral, se você não é inscrito, se inscreva no canal, pra não perder nenhuma novidade desse game, tá, que eu vou tá trazendo aqui a cobertura completa do lançamento de Tower of God, assim que sair, é claro. Mas antes, vamos aqui para o pré-registro, que é o que a gente veio falar. No pré-registro, tá vendo aqui, ó, recompensas na Netmirable, você receberá Ban Maers Neuer, SSR, então, já faz o pré-registro, já deixa tudo direitinho, pra que quando sair o game, você pegar o Ban, beleza? Aqui, ó, instalação automática, se você quiser deixar disponível. Eu não gosto muito, porque às vezes você tá no 4G, né, não sei, vai que acaba com a internet aí sem querer. Eu gosto sempre de deixar desligado, mas tem gente que gosta de deixar ligado, e é isso aí, vamos lá. Seguindo para a primeira imagem, cara, olha isso aqui, Tower of God, New World, só essa imagem já ficou lindíssima, aqui o espinho aqui, né, Webtoon com 6 bilhões de visualizações, ganha vida como RPG. Tá vendo aqui, ó, os personagens aqui, ó, maravilhosos, o Ban aqui já a versãozinha dele mais braba, o Banzinho aqui já a mais inicial, né, aqui a Critics of Rachel, né, pelo que dá pra ver por aqui, ó, tá lindo e maravilhoso. Só essa imagem aqui já deixa você, rapaz, eu fico super animado. E aqui, galera, tá a recompensa especial de pré-registro. É o Ban, só que com a Black March, né, aí só que eles botaram o March Noir, sei lá, enfim, cara. Pelo que eu lembro, assim, da história, eu acho que era a Black March, né, mas enfim. Tá aqui Março Negro, né, Ban SSR. Olha essa imagem, hein, meu amigo, que tá linda demais, tá maravilhosa. Isso aqui é pra mim uma das roupas mais legais que o Ban já colocou, tá? Agora o Ban tá com uma roupa estranha, pacana, roupa de, sei lá, tiozão do caramba. Enfim, cara, essa aqui pra mim foi a roupa mais legal que o Ban já teve, né, a primeira roupa dele, o que mais me chamou atenção, tá? Assim, o estilo dele foi a mais legal pra mim dentro de todos. Depois teve aquele lá do Spinner e tal, dos Assassinos, mas essa aqui pra mim foi uma das melhores roupas dele, tá? E temos aqui algumas personagens, personagens carismáticos em barco em uma nova aventura com personagens únicos e poderosos. Detalhe, galera, detalhe importante, você pode ler tudo aqui, tá em tudo em português, então é possível e bem provável que o game venha em português, tá? É possível. Olha as personagens aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, olha as princesas aqui, ó. A Ritual aqui, né? Olha essa aqui, ó. Ah, essa garota aqui é muito, muito forte, cara, muito forte. Ela tem que ser muito roubada no jogo, cara, tem que ser muito roubada. Solo aqui, ó, top demais, né? Aqui do teletransporte, enfim, vamos ver como é que vai ser essa habilidade dela no jogo. Tá aqui as imagens, né, quando a Ritual empurra aí o Ban. Ó, gráficos maravilhosos. Tem um mundo de Webtoon original, bem na palma da sua mão. Aqui, ó, Tower of God aqui, brabíssimo. Tudo que você precisa fazer é esperar. Isso aí já é bem difícil, né, cara? Pode parecer fácil, é só esperar, mas não é tão fácil assim quando você tá doido pra jogar o negócio, mas tudo bem. Obtenha toneladas de recompensas sem esforço. Por que sem esforço? Porque você vai ganhar, galera, muita coisa no pré-registro. Com certeza, na primeira semana, principalmente, vai ter muita coisa legal. Devem dar códigos também, então fica esperto aí. Aqui, ó, level up. Nós podemos, ó, vínculo de Shinsu, tá vendo aqui, ó? Level up de ranking E pra ranking S, tá vendo aqui, ó? Divida o progresso entre os personagens. Não é preciso melhorar isso um por um. Olha que interessante, você não tem que melhorar um por um. Você divide o progresso entre os personagens. Isso aí ficou bem interessante. Tô doido pra ver como é que vai funcionar isso aí realmente, mas já achei bem legal, tá? Aqui, ó, estratégia elemental. Nós temos green, red e blue, né? E temos sempre aí o yellow e o purple, né? Só que yellow dark, enfim, light dark. É sempre a mesma coisa, tá? Aqui o green tem sobrevantagem sobre blue, blue vantagem sobre red, red sobrevantagem sobre green e assim por diante. Nenhum poder é absoluto. Conduz a sua equipe à vitória com a estratégia elemental. Lembrando sempre, claro, como todos os jogos, o yellow e o purple são os melhores aqui. Isso aqui, com certeza, porque eles não são influenciados nem pelo green, nem blue, nem red. E a gente tem aqui só o counter mesmo, né? É um com o outro. Bem interessante, tá? Partindo pra cá, a gente consegue ver algumas coisas. Aparentemente, a tela vai ser em pé. Tá vendo aqui, ó? Aparentemente. Pelo que tá mostrando aqui, né? Aí aqui já dá pra ver umas coisas. Aqui é o time, os personagens. Aqui talvez uma formação, alguma coisa assim, né? Que tá sendo utilizado. HP aqui, provavelmente, também é a parte de MP, né? Pra poder lançar os especiais. Alguns benefícios e malefícios do personagem. A Yuri aqui, né? Esse aqui, o Ban tá aqui. Aquele, o diretor, né? Aí você já consegue ver aqui os personagens. Você já consegue ver que o Ban vai ser de light. Ou, e é yellow, né? Vamos dizer assim que é por cor. Aí temos aqui, ó, dois de red e dois de green, né, cara? Não sei se isso faz alguma formação. Temos aqui automático. Isso aqui talvez passar com a velocidade. Isso aqui não sei se ele é visualizar ou sair da visualização. Não entendi muito bem, né, cara? Nessa imagem, toda essa parte. Mas, a Yuri aqui, maravilhosa. Duas princesas aqui, né? Ou a filha da princesa e a princesa atual, né? Brabíssimo aqui. E, galera, sobre esse jogo. O pré-registro finalmente começou. Regulares agora podem escalar a torre. RPG pré-registro. Tá vendo aqui? Atualização disponível. Aqui ele falando um pouquinho sobre, né? Segurança de dados e tudo mais. Aí fala aqui sobre ver detalhes, né? Parte de segurança de dados. Enfim, cara. Daquela mesma coisa de sempre, né? Aqui, ó. Contato desenvolvedor. Aí temos o e-mail, temos o endereço. Tá? O site aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Mobile.netmurble, né? O netmurble.net. Aí te manda pra um site aqui, né? Site doido aqui. E a gente pode ter acesso a algumas coisas aqui da Netmurble, né? Aqui eu não vi ainda o... Temos algumas coisas aqui. Outros games aqui, né? Vocês podem ver. Vários e vários games aqui. Mas eu não vi aqui. Foi o que eu queria ver, né? Que era do Tower of God. Mas tá aqui, galera. Você pode ter acesso por lá também. E aqui já pode fazer o rei pré-registro. Já ficar esperto. Aguardando o lançamento. Qualquer outra novidade, galera. De data, coisa assim. Eu vou tentar trazer aqui no canal pra você não... Acabar perdendo o dia do lançamento, tá? Embora que você fizer o pré-registro aqui. Você vai receber uma notificação. E automaticamente você vai conseguir aí... Tá jogando no primeiro dia. Mas fique esperto aí. Já faz o pré-registro. Deixa o likezão também aqui, pô. Deixa o likezão. Não custa nada. E se inscreve aí no canal pra não perder nenhuma novidade. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!